E aí gente, voltando do 3 da parte que eu havia Ah, tinha um pedacinho que já tinha, vocês já tinham visto Tem uns umas caras aqui Cadê a aranha? Que filho da gruta, né? Sumiu? Vou pegar, vou pegar pelas costas Valeu? Parabéns que essa arma é lenta, se ela pular na minha cara Vou pegar e trocar de arma Aqui que foi a bobeira, né? Pô, mas você tá de sacanagem, aqui tem uma escada E eu morri na hora Eu morri só porque Caralho, não desce Ó, não desce Cacete Aqui é onde, lá é onde eu tava Eu caí aqui e morri Mas a altura disso Não é pra morrer isso Ó, e eu tô engatado aqui, ó Mas tô falando pra descer, não desce Ah, desceu Caralho, é pra descer, cara Aqui eu não tava, não Achei que tava Certeza que vai ter uma ziquezinha aqui Mandeira E aí Não, 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 não. Então vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Um, isso é uma mancha nenhuma. Isso é uma mancha. Um, não, não. Caralho! Mais... Mais... Porra... Destrução de munição... Destrução de munição... Chega no 85 e já começa barulho de coração... Olha... Olha ali... Está cheio de aranha... Passaram correndo de mim e de mim... O chão... Coitado ali... O chão... O chão... O chão... O chão... Deixa eu pegar aquela arma grande aqui... Para eu... Economizar... O chão... O chão... O chão... O chão... O chão... O chão... Não é para entrar agora... O chão... O chão... Eu espero que tenha uma boa recompensa para cá, que que é isso? Uma perna? Não tem recompensa nenhuma. Deixa eu ver para cá, porque... Ah, não abre filha de uma égua. Vamos para frente então, que eu acho que é o final. Beleza gente, em pró-facilite. Até mais, tchau tchau.